A vida é uma guerra, a vida. Muitas pessoas sofrem porque ele não percebeu ainda que a vida é uma guerra. Muitas pessoas sofrem porque, muitos pais sofrem na sua intensa velhice, porque deixa tudo pelos filhos. Nós temos que aprender a nos amarmos cada dia, cada dia, ser mais nós, ser mais nós do que tudo. Porque, na verdade, a vida é uma guerra. E antes de você nascer, tinha milhões de espermas lutando com você para sair na frente. Você venceu essa guerra. Quando, muitas vezes, acontece, é raro de acontecer, nascer sete num corpo só. Viver três num corpo só. Viver dois num corpo só. Quando a gente fala assim, ninguém acredita, não tem como acreditar. Mas, se for estudar, verá com seus próprios olhos duas pessoas num corpo só. Um puxa para lá, o outro puxa para cá. E, às vezes, você fala assim, poxa, a minha mãe está fudendo comigo, o meu filho está fudendo comigo. Ninguém gosta de mim, mas não é culpa deles. A vida é uma guerra. Nós nascemos numa guerra. Até para nascer. Porque, às vezes, você acata tudo o que o seu pessoal fala. Às vezes, parece uma pessoa que você gosta, gosta, ama e é pobre. E aquele pessoal, ah, esse cara é pobre, esse cara é isso. Mas, existe uma coisa que o cara faz você. Ele puxa o seu saco. Ele te ajuda. Ele faz tudo por você. Isso é difícil. Muitas pessoas se sentem ciumadas de ter alguém que puxa o saco de verdade. Que é capaz de fazer de tudo para aquela pessoa. Porque um amigo meu disse assim, tudo muda com um pensamento. E, realmente, ele está certo porque eu disse a ele, você vai ser o homem mais rico deste mundo. E ele acatou e foi. É só um pensamento positivo que nós temos que ter. A vida muda o tempo todo com um pensamento só.